E aí, Ney. Tudo bem, e você? Ney, 50 anos? 50 anos com um corpinho de 18. É? O que mudou? Mudou tudo, né? Porque coincidiu esse ano de 94, uma mãe morreu em janeiro, né? Então, mudou, teve uma mudança muito grande na minha vida. Eu pensei que minha vida fosse uma, assim que eu estava lá, sabe quando você vive no auge da... Da glória? É, está dando tudo certo, tem aquela mãe fantástica, faz sucesso, tem os amigos, tem tudo, de repente eu vi que o buraco é mais embaixo, que tem outra vida, né? É a vida que eu estou vivendo agora. E você, que a gente já falou tanto da tua mãe, tua mãe é uma figura famosa quase como você. Como é que você superou? O que aconteceu com essa mudança da perda da tua mãe? O que aconteceu? Primeiro que eu não esperava, né? Porque eu não perdi a mãe, né? A mãe que todo mundo tem, que o mundo todo tem. Ela era uma... Não era mãe, era amiga. Não era aquela coisa assim, a mãe, a mãe que está chegando, que faz isso, aquela mãe, sabe? Fazia também esse papel. Mas era aquela nastrona como mãe. Ela era amiga mesmo, né? E uma grande crítica também, né? E mafiosa totalmente, então... Mas teve uma relação muito forte, assim, porque quando ela foi embora, ela deixou todas as coordenadas pra mim, assim, de tipo de vida, assim. Como é que eu tinha... Teve um papo final, né? Foi dia 31 de dezembro, no Réveillon, ela morreu dia 1, mas antes a gente conversou. O menino que você foi, que você tinha uma vida muito nômade, né? Teu pai cantava, tua mãe... E mamãe era... Não, mamãe era... Foi assim, meu pai era crooner do cassino, né? E mamãe era guel. De guel, ela passou pra cantora. E começou a fazer um relativo sucesso, porque o Vicente Paiva, o Ari Barroso, porque ela tinha muita vida, porque ela tocava todos os instrumentos de ouvido. Então, começaram a fazer tudo em cima dela. Ela que era, começou a brilhar. E esse menino que você foi, que era uma vida nômade, vocês não paravam... Foi porque os cassinos fecharam, a mamãe parou de fazer a negra do cabelo duro, que ela fazia com o Grande Otello, né? Que ela foi a primeira. E eles entraram numa miséria total, né? Então, era uma trinca de... de marginais. Mas, com muito humor isso, a gente sempre teve muito humor. Porque eu não tive nada. A gente começou a dormir, assim, em pensão, a cama de casal deles aqui do lado, eu dormia na caminha do lado, sabe? Aquela coisa de... Sim, psicanamente vivendo, nem nômade. E não tendo nada, né? Depois começou a faltar comida, roupa pra... Eu não tinha roupa pra colégio, não tinha livros. Aí eu comecei a criar personagens, desde criança, que eu poderia ter retorno. Então, eu fazia a gracinha pro Manoel da Nóbrega, pro... pro velho, né? Pra ver se você descolava... Eu levava ele numa sapataria, sapateava pra ele, pequenininho, ele pegava e me dava duas botinhas de presente. Sim. E sempre no colégio eu descobria quem era o mais gordo da... Da turma. Da turma pra poder comer na casa deles. E teve uma época que eu comecei e tornei... Aliás, eu fazia isso muito bem, com uma técnica fantástica, a roubar. Isso eu já contei pra muita gente. E você logo descobriu essa coisa de tomar lá da cá? Essa coisa assim, por exemplo, eu faço a gracinha, eu ganho a botinha. Isso. Você tinha, sempre você teve esse traquejo? Sim, essa coisa da troca, do ingresso. Era o meu ingresso. E você tem isso até hoje? Até hoje eu tenho, eu faço. Eu sou marqueteiro. Marqueteiro? Sou. Explica. Eu ligo, por exemplo, eu ligo pra... Agora eu vou fazer a relação toda. Mino Frias, Tivita, Angelo Rossi, não dá pra sair uma capinha, não dá pra sair uma matéria grande, bonita. Você faz seu lobby? Faço, sem parar, eu sou lobista mesmo. E dá resultado? Dá. Dá. Eu tô sem parar, sem fazer três anos e parece que eu tô no... Devo a carreira. Adoro. Adoro aparecer. Você adora aparecer? Adoro. Capas? Adoro muita capa. Glórias. Aplausos, sem aplaudir de pé. Tem um lado meu que é muito careta, que é meio assim, sabe, eu sou um senhor, né, de 90 anos mesmo, assim, sabe, todo arrumadinho, toda coisa. E tem um lado meu, assim, que é escrachado. Eu vou da sarjeta, tá, sabe, sair da... Da sarjeta pra baixo. Sarjeta mesmo, assim, de cair, de tanto que quando, no dia 25, que é no Natal, agora, né, esse último, eu tomei, peguei duas cartelas de Dormonede, eu tenho um lado meio, meio Marilyn. E me enchi de... misturei com bastante remédio, peguei um muro, uma distância bem grande, enfiei a cabeça em alta velocidade, arrebentei esse lado todinho da... De automóvel? Não, a pé, não sei dirigir. Você foi correndo, enfiei a cabeça no muro? Eu falei, eu não vou aguentar ver a outra parada naquela cadeira, se despedindo de mim, tá, não, daquela mãe e mulher fantástica. E eu aqui, eu queria ir embora, eu queria ir pra Rússia, mas não dava, tava em Piracicaba, eu falei, como não dava pra ir embora, então eu vou aqui mesmo. Você vou o quê? Vou me matar? É, e fui embora, foi ótimo. Acordei de manhã com uma enorme óculos escuros, mas sem o telefone branco e sem ligar pra estamar, não é? A Marilyn, é de Piracicaba, tava em Piracicaba. É, tava em Piracicaba. Escuta? Tomo remédio pra dormir, tenho uma dificuldade terrível pra dormir. Você não dorme? Não consigo. Fazer entrevista aqui, eu fico pensando o que vai acontecer, excitado, levanto e arrumo gavila. chaveta, danando, e punho polo de novo, uso polo, muito polo, abrigo todo meu dinheiro em polo. Que polo? Perfume. Ai, meu Deus. Eu só durmo com polo. Nuno com polo? Aliás, eu tô de casa com um polo. Ô, Ney, você fica tenso pra dar uma entrevista? Fico, porque eu acho que numa entrevista você... é uma análise, né, é uma terapia. Mas é bom. Você lava a alma, principalmente quando você conhece a pessoa como eu conheço você, né? Mas, Ney, você então tentou se matar? Não sei, acho que foi, né? Tem um lado meio suicida, todo mundo tem. Uma grande cena, né? Agora, o lugar que eu me sinto melhor, que eu já cheguei à conclusão, na cama ontem, eu falei, eu tenho que falar isso pra Bruna, é quando eu tô no palco. Eu me sinto... Pleno. É, feliz. Ali é o meu lugar mesmo. Ney, você sempre foi, assim, muito observador das personagens femininas, né? Você sempre, bom, tem tua mãe, tua avó, e você teve, assim, tias, você teve na família em volta de você, vizinhas, tias velhas, aquelas mulheres que você observava? Sem parar, porque é uma família espanhola muito louca, né? Matriarcal, que mataram todos os maridos, só ficaram as mulheres, né? Elas é que mataram? É, não, eles vão, eles vão, eles não aguentam, eles partem antes, morrem todos cedo, elas ficam. Eu tenho uma tia que não tinha mais o que fazer, que tava pobre, e mamãe falou assim, começa a ler carta, pra ver se você ganha dinheiro. Então tinha um fazendeiro lá que tava meio duro, precisava vender uma fazenda, ela levou o fazendeiro pra cozinha e exagerou na quantidade de pólvora, explodiu, queimou o fazendeiro, pegou fogo na cozinha e acabou vendendo a fazenda. Deu certo, ela virou uma grande cartomante, famosa, Tota, o nome dela, no Rio. Mas ela não acreditava nas coisas, mas como ela se exercitou tanto nesse negócio... De ler cartas. De ler carta e de coisa que ela acabou... Ela acertava. E você lia, você ouvia? Nunca... Nunca leram pra você. Não, ela deixava inclusive uma foto minha lá pra dizer que era minha... O pessoal da grupo todo ia lá pra pedir pra levantar papel, pra diminuir papel, aquelas coisas. Elas eram essas mulheres com essa coisa, atitude dramática? Você puxou isso delas? Completamente. Principalmente nos enterros e nas festas de Natal. Porque o nosso Natal era assim, a gente sentava na mesa, a mamãe levantava, punha aquele disco, naquela coisa, aí começava. Lembra do Mário? Ano passado estava aqui na mesa com a gente, você matou ele com o teu gênio. Falava pra alguém, aí já voava um prato, aí já voava um pedaço de uma faca. O enterro da minha bisavó, que eu me lembro que ela foi vestida toda de espanhola, com peineta, com tudo. Toda de preto. Toda de preto. Com a roupa que ela trouxe lá da terra dela, uma terra, por sinal, a única que continua franquista. Sória. Os filhos iam, eu também, todo mundo ia, chutava a madeira, empurrava o caixão e falava assim, Madeira Santa que carrega minha mãe. E a velha lá dentro, deitada com uma cara de chatechata, a pessoa fica porque se chatechata. Depois de morta. Depois ia pra cozinha comer tortilha. Você adora um bom drama na tua vida, você tem essa compulsão pro drama? Tem, um drama diário. E você inventa esse drama? É, hoje, por exemplo, inventei um. Qual foi? Saber que roupa que eu punha, ia levantar, tomar remédio pra dormir, beber água, arrumar gavetas e... Você tá sempre perto do bolero, né? Isso, é bom, um bom tango. Um bom tango. Eu sou espanhol, né? Quer dizer, você já gosta mesmo. O sangue espanhol tá correndo aqui. Se eu não fosse ator, acho que eu seria atoreiro. Ney, o que você não gosta em você? Agora, o que eu não gosto é quando vem um... Isso já passou. Quando vem um lado meu invejoso, que eu sinto, assim, inveja do Wilker, do Fagundes, do Nanini, por exemplo, quando o Nanini é escalado demais pra fazer Terça Nobre e não me chamam, aí eu fico com inveja, com raiva do Guel. Por que chamam o Nanini e não me chamam? Eu sou mais bonito que o Nanini. Mas ele é melhor ator, né, Ney? É, não, é outro gênero. Eu tô brincando, só pra provocar tua ira. Ele é nacional e eu sou internacional, a diferença é essa. Por quê? Porque eu pego o mercado... Eu acho que você deve enlouquecer o pobre do Nanini, sabia? É, a minha função é essa, enlouquecer o Nanini, eu vim na terra pra isso. Você é vingativo? Sou. Sou vingativo. O que você faz? Como você arma? Eu faço um plano, com mapas, setas e tudo. Tipo o quê? Você abre na mesa da sala... Isso, e vou preparando, não tenho pressa. E vem nas minhas mãos. Ney, você, normalmente na vida, você tem uma liberdade maravilhosa, né? Você se acha mais travado como pessoa, assim, do que como ator? Não, não sou, não. Você não tem nada em você que você acha travado, assim? Você conseguiu se dar uma grande liberdade? Assim, você é uma pessoa muito livre. A minha liberdade... Você, eu já vi você se jogar no chão, no meio da rua... Faz, tira a roupa... Tira a roupa no meio de um bar, você faz o que você quer. Grito, faço escândalos e tudo. Eu acho que o lugar que eu sou mais travado é na cama. Eu sou uma péssima cama. Sexualmente, eu sou um horror. Eu sou bom de texto. Eu sou um sucesso na cama com texto. Agora, na hora H... Não rola. Agora, tá pra acontecer, tô sentindo. Nesse minuto? Não, aqui não. Não tô com essa bola toda. Você tá carente, Ney? Totalmente carente. A pessoa fala qualquer coisa pra mim, eu faço qualquer coisa. Passo coisa por nome, terrenos. Verdade. Um dia eu peguei um motorista, o cara falou assim, você tá a cara do Mederix. A corrida tinha, era cinco, dei cinquenta. Beijei o pé dele, né? E tua carência, assim, nas relações, quando você vai... Alguém que te interessa, né? Um certo amor, um certo romance. De entrar numa fria, sabe? Daqui a pouco você é a chave de cadeia. Da pessoa ser? É. Ih, lá vem uma chave de cadeia. Mas por que? Você não sabe escolher? Eu tenho meio um pouquinho de dedinho podre. Ney, você fala assim, eu quero capas, eu quero isso, eu quero aquilo. Você é muito egocêntrico. Sou, bastante. Né? Você acha que uma pessoa tão egocêntrica assim, cabe outra pessoa na vida dela? A menos que seja uma pessoa que vai ficar só adorando, adulando o seu ego. Não, não, pelo contrário. Tem que ser uma estrela, do mesmo nível. E aí? Tem que brilhar junto. Mas... Aliás, eu acho que as pessoas nasceram pra brilhar. Tanto na vida, como não gosto de quadro juvante. Como diz o Caetano, gente, é pra brilhar. É, e o Mayakovsky também. Tem que brilhar mesmo. O garçom tem que brilhar, o motorista, os técnicos, a equipe toda que tá aqui. Mas você dá espaço pra isso? Agora eu tô dando. Mas antes você não dava. Não dava. Já entrei numa fase com a Cristiane Rando, quando eu fazia o hotel, que eu pirei, me apaixonei, mandei tirar, tira o nome da Juca de Oliveira e Neila Torraca. Eu falei, não, tira Neila Torraca e põe Neila Torraca, Juca e Cristiane Rando. Fiquei louco. E Juca falava, ela não tá com essa bola toda. Essa moça tem tendência a engordar. Entendeu? Eu tava louco. Teu lado afetivo, você dança? Danço. Aí é que tá... Que eu pago um preço alto. Eu sou o ator mais visto do teatro brasileiro, tá entendendo? Aplaudido de pé, todas as noites. Saio tudo com a TV vista, tá entendendo? Muito autógrafo, tá entendendo? Mas chego em casa e não tem ninguém pra perguntar pra mim como é que você tá, tá entendendo? Você quer um café com... Quer uma sopinha? Quer uma sopinha, quer um café com leite, quer um... Mas não tem porque você não... Não quer o quê? Uma espadinha. Mas não tem porque você não quer. Um beijo na boca. Mas agora eu quero. Agora você quer? Agora eu quero isso. Você acredita que você vai dividir teto com alguém? Eu me vejo, por incrível que pareça, numa mesa enorme, com um monte de gente de filhos sentados. E eu na cabeceira. Ainda vejo isso. Não vejo esse flat, essa coisa light que eu tenho, que eu quis fazer igual o Daniel Deleuze e virou um... O que você quis fazer? Porque a casa dele só tem uma lareira e o Oscar. Eu mandei fazer igual, copiar. Só que a minha tem o troféu imprensa e tem... Comigo Ninguém Pode, Nossa Aparecida... São Jorge. Vela. Vela. Tá entendendo? Velas. Flâmula. Flâmula. Tá entendendo? E... Cacareco e revista e mil elefantes com a bunda pra fora, pra rua. Tá entendendo? Não tem nada light, nada cool. Incesso precioso? Bastante. O que você faz? Eu antes de entrar em cena, eu tenho o kit-fé, né? Que eu passo a mão no... Kit-fé. Kit-fé. Na cabeça do Buda. Aperto uma Nossa Senhora Aparecida que eu tenho. Aperto bem ela. Passo a mão numa foto da mamãe. Me benzo, aperto o alho que ela me deu. Uma resta, uma... Cacho. Um cacho, disse, de feira. O que mais? Me benzo, ponho água que tá num potinho do peru, que eu jogo em cima. Do peru... Um potinho aqui dentro do peru, que você põe em água. Peru, país. Peru, peru. Também não tô assim. Que bobagem, meu Deus do céu. Você já leu cartas? Você já experimentou você que nem essa tua tia, começar a ler a sorte dos outros? Não, li outro dia por um cara que eu queria, porque eu comprei primeira, mas não tinha problema em tudo. Aí eu falei com o cara da companhia de aviação, falei assim, vem cá. Tô vendo alguma coisa errada em você. Chamei o cara no avião, no voo pra Nova York, comecei a ler e me passou pra primeira. Eu falei, tem uma aeromoça aqui que quer decubar você. E como que você pensou isso? Tem coisa feita aqui dentro do avião. Na hora. De onde veio? De uma intuição? Na hora, me deu vontade de fazer de farra. Você tem alguma coisa assim que te envergonha? Meu implante. Implante de cabelo? Outro dia eu tava em cena, pensei que era o fio da peruca, que não era, era meu. Puxei, me deu aquela dúvida, eu guardei ele pra ver se o médico põe ele de novo. Eu repeti amargamente a mente de implante. Ney, você... Ah, os dentes também, que um dia caiu no prêmio Sharp, eu fui entrevistar ao vivo a Angela e caiu essa jaqueta. E eu fiquei assim, eu tô aqui com a raporti. Aí o talma viu que tinha um problema, cortaram porque entrava no Jornal Nacional. Ele liguei pro meu dentes, ele falou, taca, põe um pouquinho de Superbond. Eu, nervoso, joguei toda a... Espremeu a... Espremei, fiz o prêmio inteiro, assim, grudou. O dente, a coisa... E as pessoas assim, tá travadão, hein, tá travadão no municipal, vai ser que eu tava drogado. O dedo grudou no dente. Grudou tudo, fiquei 15 dias, ficou uma ferida, não. Eu assim, ó. Essa noite maravilhosa do prêmio Sharp é aqui, essa... É jaqueta isso aqui, não. O resto é meu. Então, quando eu vou em boate que tem luz no coisa, eu danço assim, ó. Uh, 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 pra aparecer a falha. Agora, você, Ney, você tem uma coisa ao mesmo tempo, assim, de super galã, né? Você se olha e você faz caras e climas, né? Você fala assim, eu tô a cara do Vitório Gara. Você se acha... Você tem uma coisa assim de ficar se olhando no espelho e fazendo clima, você tem isso? Eu não sou um homem bonito, eu sou um homem interessante. E eu já tive uma fase de parecer com o Gasma mesmo, né? Só que ele é enorme e agora eu tô muito parecido com o Malambrando, né? Nesse momento. É verdade. Sei. Lembro ele, hein? Adorei. Obrigada, Ney. O almoço vai ser que horas. Obrigado.